...pelotense e da região. A banda de música da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada conta com o efetivo de 30 músicos profissionais da mais alta qualidade e tem como regente o 2º Tenente Madeira e como mestre o Subtenente Sene. Esse ano encontra-se incorporado também nesse grupamento integrantes da banda de música do Comando Regional Sul que comemorou no dia 15 de janeiro de 86 anos igualmente composta por músicos da mais alta qualidade. As duas bandas desfilam juntos demonstrando integração entre as instituições na cidade de Pelota. Pedimos uma forte salva de palmas à banda do Exército Brasileiro e da Brigada Militar. Aplausos. 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 Seguido pela Guarda Bandeira, que conduz o pavilhão nacional, é composta por militares de consulta privada e que tem dever de protegê-la na Avenida, conduzida pelo segundo-tenente de Infantaria, Maxwell Barbosa da Silva. Bandeiras Históricas, em seguida temos o ocupamento das Bandeiras Históricas, para mostrar a evolução histórica da nossa atual bandeira, no livro da nossa pátria. Desfila neste momento o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira foi constituída em 9 de agosto de 1943, para lutar na Europa ao lado dos países aliados contra o nazifascismo, na Segunda Guerra Mundial. E lá mostrou o valor do soldado e do fofo brasileiro. Desfila também representante da missão de paz das ações unidas a hoje, desde 1945. foi fundada realizando operações com a finalidade de abusar países desvastados por guerras, para criarem condições para a melhoradora. Brasil participa dessas operações desde 1990. E foi fundada em 20 de dezembro de 2015. Tem como lema, Amigos para sempre! Nesse grupamento também desfila oficiais temporários da Exerta, que congregam a associação dos ex-alunos e amigos do NPR do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada. VETERANOS DA MEER Aproxima-se a Associação dos Veteranos da Polícia do Exército de Pelotas, fundada em 4 de julho de 2015. É fundada por militares da MEER, o 8º Pelotão de Polícia do Exército. Tem finalidade em realizar um contratamento entre militares da ativa e reserva. Fundamento acesa à chama dos valores históricos ocupados pelo Exército brasileiro e adquiridos durante o serviço militar. Além de prestar serviços de ações sociais, auxiliando instituições, como a Liga de Defesa Nacional, Cruz Vermelha e Defesa Civil. Neste momento, na Avenida Bento Gonçalves, o grupamento da Marinha do Brasil já teve comando do Capitão de Corveta, Cassiano Duarte Bota. A Marinha do Brasil, parcela das Forças Armadas, com a responsabilidade de garantir os interesses da nação da Amazônia Azul. Em áreas públicas e setembro, vitais para o desenvolvimento das campanhas na raiva. Revolta-se estruturada com uma força moderna, forte e compatível com as atuais possibilidades do país, e capazes de responder possíveis agressores, oferecendo, assim, a busca de soluções pacíficas na sua promessa. Os participantes de Defesa representam homens e mulheres que formam a maior varinha da América Latina e que tem como seu patrônio do Rio Grande do, Almirante da Mandaré. Música Logo em seguida, temos um novo batalhão de plantaria motorizada. Sua tradição está intimamente ligada à história e pacificação do país. Destaca-se a sua participação na batalhada do Maranhão e nas botas do Prata. Foi na Guerra das Leibes Pessoas que conheceu sua maior glória. O portão a ter uma guarda da divisão bem-couraçada. Desfila agora a tropa da carnição de pilota, que serve nas divisões do Prata Ouro do Maitico. Temos como comandante, uma shorta e sete, do novo batalhão de plantaria motorizada. Ao longo das últimas décadas, nossas unidades atuaram em missões sob o mandato da ONG, com dignidade e testemunho e humanismo. Múcleo de preparação de oficiais da reserva, criado em 13 de agosto de 42, sob o censo ambiente da Segunda Guerra Mundial. O MPOR tem todos os salvos ambientais jovens que danaram a sua vida na caseta, introduzindo-lhe valores morais, deixando gravadas as mentes, mensagens sobre livre, consciência e dignidade. Capacitando física intelectualmente ao Exército, do novo batalhão da pequena profissional. Recomandado pelo Major de Portaria, Laerte Berrari Alves. Primeira Companhia de Fuzileiros, a Treme Terra, subunidade com prioridade de emprego, em missões da garantia da Lei da Ordem, tais como Operação Ágata, Operação Corteira Azul, entre outros, espelha equipada com longos agentes do mundo, adquirido para as fontes de proteção da Copa do Mundo de 2014. É comandada pelo Capitão de Infantaria, Arturo Oliveira Barbosa. Segura Companhia de Fuzileiros, Arrancador, hábita a combater em operações corretivas e defensivas, e responsável pela formação dos dados de curta, na qualificação e adestramento. É comandada pelo Primeiro-Centente de Infantaria, Dona Asposta do Franco. Terceira Companhia de Fuzileiros, a Vanguardeira, hábita a combater em operações ofensivas e defensivas. É responsável pela formação dos dados de curta, na qualificação e adestramento. É comandada pelo Primeiro-Centente de Infantaria, Pedro Paulo José Ferreira. Arranca! Soco! Brasil! F E Obrigado.